Eu vou contar uma tristeza da minha vida pra vocês, só porque eu sei que, quando eu vou contar, vocês vão entender como vocês podem superar, se superar, nos momentos mais difíceis. E eu já passei por isso, gente, muito, muito. Mas exatamente a merda deu quando foram sete meses atrás. Eu tava num lugar muito difícil. Eu fiquei sem casa. Eu tava morando em Rio Grande do Sul, tava indo pra Porto Seguro, morando em Itabuna. Gente, é uma loucura. Eu não sabia de onde eu vou morar, o que eu vou fazer. Eu tinha vida sedentária. Sedentária, gordinha, sabe? Tudo caído. Emocionalmente, tava muito abalada. Muito, muito abalada. Eu me separei com meu namorado. E a minha vida se tornou, sabe, um grande caos. Eu perdida. E eu vou dar uma lição pra vocês muito importante. Gente, quando mais a merda dá na sua vida, mais você precisa agir além da dor. O que eu quero dizer com isso? Quando você mais pensa que, meu Deus, não deu certo, o que eu vou fazer? Você fica desesperada. Você não pode deitar na cama. Se der um espaço, talvez, de uma semana, duas semanas. Mas agora é hora pra você levantar e pensar. O que eu posso fazer? E ir fazendo. Sem vontades, gente, tá? Sem vontades, eu comecei de fazer crossfit. Sem vontades, eu fui fazer a dança. Sem vontades, eu comecei de fazer curso. Sem vontades, comecei de viajar. Sem vontades, comecei de me periquitar, fazer meu cabelo, colocar minha roupa linda. Sem vontades, eu comecei de organizar minha vida. E isso me ajudou e muito. Vai além da dor. Quando mais você sente, meu Deus, eu não quero sair de casa. Isso significa que você precisa sair de casa. Quando mais você pensa, meu Deus, nada vai vir melhor do que isso que eu tinha. E da partir do momento quando você entenda que a dor faz parte da nossa vida, porque ela é presente na vida de todos nós. Tudo fica lindo no Insta. Todo mundo já sofreu, né? Todo mundo já passou por momentos muito difíceis. E quando você entende que tudo bem, eu tô mal. Tudo bem, reconheça isso. Reconheça esse sentimento ruim, terrível, que te come por dentro. Reconheça isso. Pensa, meu Deus, aconteceu, né? E vai além da dor. Vai sentindo dor fazendo as coisas. Não fiquem em casa. Não fiquem esperando a estrela cair do céu. Se você não muda, nada muda, gente. Se você não é sair de casa, não encontra pessoas, não vai além da dor, nada vai mudar. Lê. Eu falo nos todos os vídeos, mesma coisa. Lê, estuda, saia. Lê, estuda, saia. Gente, hoje, depois desses sete meses, eu pensava aqueles sete meses atrás que minha vida acabou. Eu tava com depressão, gente. Eu tava mal, mal. Eu não conseguia nem me olhar no espelho. Mas, dentro de mim, eu sabia que nada muda se a gente não mudar. Não espera o mundo mudar pra você. Porque todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Me trata mal. Pessoas são assim. Gente, não. Procura pessoas que você quer. Procura pessoas que te tratam a respeito, carinho, amor. Para de ser questão das pessoas que estavam lá. Você que escolheu aquela coisa que tá lá ao seu redor. Então, eu tinha muito, muito tempo pra refletir o que tá acontecendo com a minha vida. Que tipo de vida que eu quero ter? Que tipo de mente, corpo que eu quero ter? Graças a Deus que também eu leio muito. Eu estudo muito. Eu sempre fui aquela pessoa de estudos. Isso me ajudou muito. Mas eu quero dizer pra vocês. Não desistem de vocês mesmo. Desista de todos. Sempre falo isso. Desista de todos. Mas de si, não. Não é pra ficar em casa se lamentando que não dê certo. Não dê certo. Tudo bem. Chore. Pode chorar. Mas vai além da dor fazendo suas coisas. E eu agora posso dizer uma coisa pra vocês. Eu tô agradecendo que as coisas não deram certo. Eu tô agradecendo por essa toda merda que eu passei esses sete meses atrás. Obrigada a Deus. Porque se não fosse esses sete meses atrás, eu não ia praticar crossfit. Gente, eu tô no crossfit em sete meses. Firme, forte, corpo maliado, lindo, maravilhoso. Desenvolvido de forma que eu nunca pensava que eu podia ter esse corpo. Minha mente, ela é livre. Ela é linda. Ela é cheia de amor, de carinho, de atenção pra mim. Eu encontro tantas pessoas maravilhosas. Gente, todos os dias acontece um encontro com pessoas maravilhosas. Eu danço. Né? Eu vou na academia. Malho. Levanto 4 e 30. Vou lá. Me orgulho de mim. No crossfit eu subo da... Concorda. Eu tenho tanto orgulho de mim, das coisas que eu fiz. Leio tanto. Tô fazendo curso. Tô trabalhando como coach. Gente, as coisas aconteceram por bem. Eu desejo pra você coragem. Sabe o que é coragem? Vai fazendo as coisas pensando. Se vai dar certo, ok. Se não vai dar certo, eu vou tentar de novo. Não pensa assim, ah, eu sou coragem, eu sou coisa louca. Não. Não vai dar certo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Um dia você chega. Talvez você vai chegar no outro lugar. Melhor do que você esperava. Eu desejo pra vocês terem coragem. Eu desejo pra vocês, sabe? Amor próprio. Porque se você se ama, você não abre mão de você mesmo. Eu me amo. Eu me amo tanto que eu não vou desistir de mim. Eu não vou viver vida de mediocre. Eu não sou pessoa mediocre. E eu não vou morrer sendo alguém lá. Aquela menina. Não. Aquela menina é Dita Pablikowska Santos. Aquela gringa que foi morar no Brasil. Eu me orgulho muito disso. Que eu não sou a pessoa mediocre. Eu desejo pra vocês. Pra vocês se verem no espelho. Começarem a se amar. E pensar. Eu jamais vou ser a pessoa mediocre. E agora pra fechar esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ainda comigo. Obrigada. Siga o meu Insta. Meu Insta se chama Gringa Vai Te Contar. E vocês vão ver uma foto linda de mim. Eu acho de rosa. Eu acho de rosa também. Sabe? Então se inscrevem lá. No meu Insta. Pra gente poder bater papo. E eu tô planejando de fazer live. Eu quero que vocês me deram ideias. Live. Melhor fazer na sexta-feira de noite. Ou sábado de noite. Ou no domingo. Me digam os horários que são melhores pra fazer lives. Vou voltar. Tô voltando. Vamos fazer lives todas as semanas. Mas eu preciso decidir horário e dia. Viu? Então gente. Eu tô toda cheia de amor. E carinho por vocês. Muito obrigada por estar comigo ainda. Tô voltando pro YouTube. Com o diferente conteúdo. Vamos falar sobre valores. Como fazer carreira. Vamos abrindo seus corações. Eu vou abrir meu coração pra vocês. E eu espero que eu vou poder ajudar vocês. Eu vou ser coach de vocês. Então. Gringa vai te guiar. Gringa vai te contar. E te guiar. Beijos. Tchau.